A Secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Cruz de Caparibe, exatamente, os agentes de trânsito fizeram uma operação hoje para coibir mototaxista clandestino e também orientar os mototaxistas que estão trabalhando aí, já que não podem trabalhar durante a pandemia. Para mais informações, eu conheço como agente de trânsito Anderson e ele traz detalhes pra gente de como se deu essa operação na manhã desta quarta-feira aqui em Santa Cruz de Caparibe. Boa tarde. Hoje, justamente, nós estamos recebendo diversas queixas em relação ao transporte clandestino de muita gente que está pegando veículo e fazendo transporte passageiro. E, mediante esse tipo de solicitação, os agentes de trânsito estão efetuando esse tipo de abordagem de blitz no meio da cidade para coibir esse tipo de atitude. Vale ressaltar que hoje também teve algumas motocicletas que foram recolhidas para a Secretaria de Mobilidade Urbana devido a alguns atrasos. Isso. No dia de hoje, fiscalizamos 24 mototaxistas. Dentro dos 24, foram escritas 7 notificações e removidas 3 veículos. Tudo com irregularidades devido a CRLV e transporte de passageiros. Os motocicletas, como ainda não estão podendo trabalhar devido a pandemia, então, se for pegue também e transportar algum passageiro, também corre o risco de ser notificado. Isso. Nós estamos dando, inicialmente, uma orientação para que eles aguardem o decreto do governo estadual para que sejam liberados. Inicialmente, estamos fazendo esse tipo de aviso. E a fiscalização hoje foi mais específica para o clandestino mesmo. Futuramente, vocês pensam em fazer alguma brite em relação às fiscalizações de veículos de lotação, veículos de passageiros? Essa é a solicitação do nosso secretário. Ele tem solicitado para que essas demandas da cidade venham a ser corrigidas. Então, vamos intensificar bastante agora, nos últimos meses, essa questão de fiscalização. Toyotas, transporte de mototaxi, todo tipo de inflações que tenham sido acometidas no centro da cidade. Uma ressaltar também, Nantes, que também serve para a população de um modo em geral que estiver também conduzindo veículo sem habilitação ou então com CVRI atrasado. Exatamente. O cidadão procura andar de acordo com o que o Código de Trânsito Brasileiro diz, devidamente registrado, legalizado, habilitado, para que evite esse tipo de situação e transtorno. Nantes, obrigado por suas palavras. E aí, você fica à vontade para as suas considerações finais? Agradecemos a compreensão e a solicitação da população. Pedimos que tenham paciência. A equipe do trânsito está trabalhando para ajudar na mobilidade, para que a mobilidade seja sua direito aqui na cidade e contamos com a presença e a ajuda de todos. E que a população também chegue a contribuir com o trabalho dos agentes de trânsito. Exatamente. Trabalhando e entendendo que o nosso trabalho é um pouco difícil aqui na cidade, mas estamos trabalhando para coibir todo tipo de conduta que venha colocar em risco a vida da população. Vamos chegar aí ao objetivo final. Além do agente de trânsito, o Anderson, quem mais esteve na operação? Esteve o efetivo do dia, o inspetor Arnaldo, o Luiz, o Michel, o Hamilton, o Alisson, o inspetor Alisson. Foram diversos agentes de trânsito, aproximadamente 10 agentes de trânsito e o apoio da guarda também, da GCM, que esteve presente aí, fazendo nossa segurança. Estas foram as palavras do Anderson, ele que é agente de trânsito aqui em Santa Cruz de Caparibe, e relatou aí sobre essa operação que foi realizada durante a manhã aqui em Santa Cruz de Caparibe. Com imagens de Anderson Mardoqueu, reportagem de Ademilton Silva.